Seguinte, gente, há algumas semanas a gente lançou um vídeo onde eu fui desafiado pela produção a falar um jogador canhoto que havia passado por cada franquia da NBA. E de uma forma muito emocionante, eu consegui completar o desafio faltando segundos para acabar os meus 10 minutos. Elliot Perry no Phoenix Suns e o Kelly Ubrich Jr. em Washington. Tadá! A produção preparou um outro desafio para mim, então já convoco o Bruno, está pronto para me desafiar? Ele está pegando o microfone. Sim, estou pronto. Vamos lá, você foi bem no último, seja lá o que a gente vai chamar isso. Desafio da produção. Desafio da produção. Então agora eu quero saber um jogador de cada franquia que saiu do time e depois voltou. Não vale o Jordan que aposentou e voltou para o Chicago. Tem que ter ido para outro time. Tem que ter ido para outro time. Não vale aposentar e voltar. E você vai ter para esse desafio 10 minutos. 10 é pouco. E 5 segundos. A outra vez foi 10 para canhoto, eu passei raspando. Esse aí eu não vou conseguir 10. Você precisa de quanto? 12. Vou te dar 11. Aqui vem! Boom chakalaka! Valendo. Já valendo? Em ordem também. Vai. Atlanta. Eu podia ir pensando nos jogadores e riscando na lista. É mais fácil, né? Do que ficar travado num time. Vai. Boston. Boston. All Horford. Saiu e voltou. Brooklyn. Spencer Dinwiddie. Saiu e voltou. Charlotte. Pula. Tá notando? Atlanta e Charlotte já pulei. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buncha Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Chicago. Scottie Pippen voltou no final de carreira. Cleveland. LeBron James. Dallas. Jason Kidd. Eu acho que eu estou mais rápido do que eu achei que eu ia aí, mas vai. Dallas, Jason Kidd. Denver. Denver. Saiu e voltou. Anota aí, deixa para depois. Detroit. Tobias Harris voltou essa temporada. Golden State. Chris Webber voltou para finalizar a carreira. Houston. Pô, meu time, gente. Houston. O cara que saiu e voltou. Deve ter vários. Não é possível. Robert Covington. Indiana. Indiana. George Hill voltou. Dá para conferir aí, enquanto eu vou pensando? Confere aí no celular o George Hill, o time que ele jogou. Acho que ele voltou à Indiana. Clippers. 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 Lakers. Lakers tem vários. Dwight Howard. George Hill voltou. Ó. Zerê Indiana. Lakers. Dwight Howard. Se estima com a história mais curta, é difícil. Memphis. Anota Memphis aí. Anota Memphis. Memphis. Dwayne Wade. Óbvio. Milwaukee. Milwaukee. Pula. Eu vou tentar só pegar os óbvios primeiro. Minnesota. Kevin Garnet voltou pra encerrar a carreira lá. Pelicans. Pelicans. Puta, esse time de carreira, de tempo. Esse time mais recente é difícil. Pula. Anota Pelicans. Dallas. Knicks. Eu falei Dallas? Falei Jason Kidd. Tá? Porque eu pensei outro. Knicks. É mais difícil do que parece. Oklahoma. Esse eu não vou conseguir, gente. Pula. Anota. Filadélfia. O André Drummond voltou. Agora pra essa temporada. Phoenix. A Zéia Thomas voltou na última temporada. No finalzinho. Portland. Portland. Não consigo pensar. Sacramento. Tá dando bug na minha cabeça. Sacramento. Usou pó. Pulei Portland. Pulei, pulei. Sacramento. Pula também. San Antonio. Pulei, ninguém sai de San Antonio. Como é que eu ganho a volta? Belenelli. Não tenho certeza, mas dá uma conferida. Marco Belenelli. Toronto. Charlotte eu falei? Não, né? O Bismarck Biombo. Charlotte. Toronto. Big Mediplo. Voltou nessa, não foi não. Aí. Toronto. Pula. Anota. Utah. Atlanta foi? Não. Pulei? Lou Williams. Boa. Não sei o que era Atlanta. Onde eu tava? Utah. Utah. Só. Faltam cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Pula. Quais que faltaram? Denver. Memphis. Bucks. Pelicans. Oklahoma. Portland. Toronto. Washington. Utah. Utah e Washington. Utah e Washington. Denver. Tô camisa do Denver, tá? Chelsea. B... Adrenalina já baixou. Tá, já é certo que eu não vou conseguir. Detroit eu falei já, né? Falei. Nixon eu não falei também, né? Falei? Ai, deve ter alguns tão óbvios, cara. Denver, quem mais? Milwaukee. Pô, ninguém volta pra esse time. Portland eu falei? Faltam dez ainda. A galera de Deus tá gritando nos comentários. Não, com certeza. Tão gritando aí em casa. Procurem porta no Marcos Camby. Ficando triste. Pelicans. Boogie Cousins nunca voltou pra ninguém. Já passou em todos esses time, mas nunca voltou. Robin Lopes em Milwaukee. Pode conferir. Acho que ele passou duas vezes. Foi, bem no finalzinho. Foi, saiu e voltou de novo. Robin Lopes. Pelicans. Foi, né? Foi. Blue. Blue. Pelicans. Um minuto. Um minuto. Um minuto da tristeza. O Therius Young no Toronto não foi e voltou duas vezes? Procura o Greg Ostertag. Em Utah. Eu acho que ele voltou pra encerrar a carreira depois disso aí. Salvo engano. Dezoito segundos. O Greg Ostertag. Sim. Sim. Ha! Washington. Dez. Vitória da produção. Tá bom, tá bom. 23 de 30. Pegou totalmente de surpresa. Algo que eu nunca tinha pensado na minha vida. Que pode ser, inclusive, um bom vídeo pro futuro. Jogadores que voltaram para os seus times, né? Está um a um o nosso desafio, né? Um pra mim e um pra produção. Fico no aguardo do próximo desafio. E nós nos vemos no próximo sábado. Quem não é inscrito, se inscreve. Dá o like nesse vídeo. Se gostou desse tipo de vídeo, vocês podem dar sugestões secretas pra produção sem eu ficar sabendo. Não sei como eles fariam isso. Mas a gente vai deixar na descrição algum jeito das pessoas fazerem isso, né? A gente vê que tem Instagram. Boa! Boa! Daremos um espaço pra sugestões. Beijos, abraços e até o próximo sábado. Tchau! Tchau!